Música O ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella, e a reitora da UFPB, Margarete Diniz, assinaram um protocolo de intenções que vai beneficiar 25 mil pescadores do semiárido paraibano. A solenidade aconteceu no auditório do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade. A partir de agora, a execução de projetos econômicos e socioambientais na pesca fica a cargo do Instituto de Desenvolvimento da Paraíba, o IDEP. Nós fazemos um convênio com o Centro de Pesquisa de Alto Nível, que é a Universidade Federal da Paraíba, para termos especialistas pensando sobre a cadeia. Como o nosso produtor, que tem um bom clima, que tem uma água salgada, poderá produzir esse peixe em condições ótimas, não só para a população da Paraíba, mas para o resto do Brasil. A Universidade, na sua missão de ensino, pesquisa e extensão, chegar a cada município do estado da Paraíba, não só no seu entorno, onde se faz as atividades de ensino e pesquisa, levar o desenvolvimento e, nesse sentido, junto com o Ministério da Pesca, para os pescadores e para a sociedade no geral. A parceria, firmada com a UFPB, vai fortalecer a criação de camarão e peixes em cativeiro no estado. O projeto visa a produção de camarão Vanamey, que é um camarão que se dá em água com alto teor de sal, e gerar, principalmente nessas regiões, no semiárido paraibano, uma nova perspectiva de geração de emprego e renda, podendo estarmos buscando uma alternativa através da produção de camarão, e a UFPB ter um papel fundamental. Além disso, o Hospital Universitário Lauro Vanderlei vai oferecer atendimento especial aos pescadores. A gente que pesca se batalha muito, você sabe, o pescador é muito sofrido. E com esse projeto as coisas vão melhorar um pouco.